Se inscreva no canal e ative o notificador. o que o que o que o que o que o que o Não há isso que nunca farei muito. Nós pedimos que a gente, cada um dos milhares na atual, todas elas são convocantes pra ter 5 anos ou 5,5 anos, e isso é feito até a 30 anos. Primeiro, a Lexhubra é o Jashubra. O Bajubra é o Jashubra que jangan falasse aqui. Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir